Com a rápida popularização do Android no mercado de smartphones, o Google Play tem crescido de forma exponencial, recheado com mais de 400 mil aplicativos. O Tecmundo selecionou os apps essenciais para seu aparelho, com opções que tornam a utilização do Android ainda mais prática e interessante. Vamos aos eleitos! Para ficar ligado no que acontece no mundo e se comunicar com seus amigos, é indispensável ter os apps oficiais do Twitter e Facebook. Por meio deles, você pode enviar fotos e mensagens para todos os seus contatos. Outra rede social importante é o Foursquare, uma nova febre entre os internautas que compartilham informações de localização e ainda podem conferir os estabelecimentos mais interessantes à sua volta. Para a troca de mensagens instantâneas e muita economia, o WhatsApp é o aplicativo mais indicado. Ele funciona como um Messenger, mas pode substituir suas mensagens de texto no celular sem cobrar nada por isso. Entre os aplicativos de entretenimento, selecionamos o Put-in Camera, para deixar suas fotografias super bonitas, e o N7 Music Player, um app muito bonito e prático para escutar músicas no Android. Para acessar a internet, a melhor opção é o Opera Mobile, uma excelente versão do navegador, exclusiva para gadgets. A personalização do aparelho fica por conta do Zet, um app com milhares de papéis de parede e toques para seu smartphone. As imagens são variadas e têm alta qualidade, para agradar a todos os gostos. Você também pode baixar o Go Launcher EX, uma das principais interfaces para Android, com muitos temas e um menu de aplicativos útil e diferenciado. O Tecmundo também lembra que é preciso proteger o seu Android, e com o AVG Mobilation Antivírus, você tem uma opção gratuita contra malwares e até mesmo contra ladrões, pois o app oferece acesso remoto ao seu aparelho. Para o gerenciamento de sistema do Android, nossa seleção traz quatro aplicativos. O Astro File Manager, para acessar seus arquivos e passas na memória interna e externa. AppKick, que é um excelente gerenciador de aplicativos. Traffic Counter Extended, para controlar seus gastos com a internet. E APN Brasil, um widget simples e funcional para ativar e desativar a conexão 3G. Para finalizar a lista, sugerimos o download do QR Droid, um app para fazer leitura de códigos de barra e decifrar códigos QR, uma das formas de baixar aplicativos em seu Android, por meio do site Baixa Aqui. Essa foi a nossa seleção de apps essenciais para Android. E você, utiliza algum aplicativo do sistema operacional da Google que considera indispensável? Compartilhe sua opinião com a gente nos comentários. E não esqueça que todos esses aplicativos podem ser encontrados no app oficial do Baixa Aqui, com análises e opiniões detalhadas de nossos redatores. Confira o artigo completo no Tecmundo e até a próxima! Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal!